Estas imagens que estamos vendo agora são do 6º Fórum Espírita de Natal, o FOREM, que aconteceu na sexta, sábado e domingo passado. Essas imagens são exatamente da manhã do domingo, quando o médium Carlos Baccelli de Uberaba, Minas Gerais, participante do 6º Fórum Espírita, psicografou três mensagens, uma para uma pessoa da Paraíba e duas para duas pessoas aqui de Natal. Entre elas estava uma mensagem para a dona Giovaneide Gerlaine, moradora do Cidade Satélite. Vamos ver um trechinho. Querida mamãe Giovaneide, Deus nos ampare e fortaleça. Estou aqui na companhia da Gina e estou me esforçando para controlar as emoções. Mãezinha, auxilie-me com a sua conformação e não se atorvente mais de qualquer complexo de culpa. A senhora não esteja culpa de nada. Estou consciente de tudo e digo-lhe que no pretérito, eu próprio fixei em meu corpo espiritual os dispositivos que haveriam de levar-me ao resgate pela invigilância a que me entregaram ao auto-extermínio. Perdoe-me se não me atrevo a maiores incursões do passado, que nos é comum, mas não desejo remexer antigas feridas. Mãezinha Giovaneide, a senhora se recorda que antes do acidente que nos foi fatal, eu já havia sido vítima de três atropelamentos. Como se a lei divina desejasse advertir-nos das experiências que não conseguiríamos evitar. Que a senhora não permita que a depressão a domine. E que o meu irmão Felipe não fale assim contra Deus, querida mamãe Giovaneide, como os meus votos de um feliz dia das mães, antecipado pela impossibilidade, talvez, de externar o depois. Sou o filho que tanto a ama e que tanto depende de sua paz na terra para ter paz na vida superior, sempre o seu, Tiago Marcel de Aguiar. Nós estamos na casa da dona Giovaneide, no Cidade Satélite. Aqui está a mensagem psicografada, são 26 páginas. Vocês podem perceber que poucas linhas são colocadas em cada página. Isso devido à agilidade do médio. Mas antes da gente falar da mensagem, a gente vai falar do filho dela. Ela está ali ao lado, o filho e a namorada. No caso, Tiago Marcel de Aguiar e Gina Adna de Oliveira Siqueira. Eles morreram num acidente no dia 16 de 10 de 1995. Eles tinham saído do colégio Anísio Teixeira e iam descendo a Rio Branco no sentido da Ribeira, quando um caminhão em alta velocidade perdeu o controle e bateu num Fiat e depois subiu a calçada pegando a Gina e depois pegando o Tiago. Muito sofrimento, mas a senhora até que enfim recebeu uma mensagem dizendo que seu filho está vivo. A senhora é espírita? Não, sou católica de nascença, inclusive preparava crianças para aula de catecismo, ajudava em missa. Me afastei um pouco depois de adulta, mas continuo católica. Agora, tenho assim uma curiosidade, sempre tive uma curiosidade pelo ocultismo, pelo misticismo. Mas não via o espiritismo até, inclusive depois da morte dele, muitas pessoas espíritas que se aproximavam de mim me davam livros. Eu lia e não acreditava no que os livros diziam. Eu achava assim uma coisa altamente fantástica. No entanto, agora eu me vejo diante de um fato que vem comprovar que existe uma outra vida. Vou mostrar aqui essa última folha, mostrando a assinatura. Vejam bem o detalhe da assinatura, da psicografia aqui, porque nós vamos confrontá-la agora com uma gravura feita pelo Tiago. Por favor, dona Giovaneide. Observem bem esse detalhe aqui. É uma espécie de asterístico. E aqui a gente está a assinatura dele quando vivo. O mesmo asterístico, a mesma forma. Aqui está, vejam bem aqui. A senhora realmente acredita que essa psicografia é do seu filho? Acredito. Eu acredito porque fui levada a acreditar exatamente pelas provas que ele dá de fatos que não eram de conhecimento nem do médio, nem da maioria das pessoas que estavam no fórum, que eram poucas conhecidas que eu tinha lá. A senhora agora está mais confortada? É, eu estou um pouco melhor. E a alegria de saber que por ele ter sido o filho que foi, ele estar em um lugar também bom, é que me deixa mais tranquila. É com a imagem do Tiago e da Gina que a gente encerra. Com a imagem de Reginaldo Araújo, Marcelino Pinheiro aqui, agora.